Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, olha só novidades aqui para o canal, a Isadora Prime com muitas novidades, certo? Essas lindas blusas, aí com a manguinha bufante em tule de apenas R$12,00, veste um tamanho M, olha só que ótimo, e o bom que ela envia para todo o Brasil, através de correios, discussões, transportadoras, tá certo? Ela trabalha tanto com a blusinha como com o cropped de apenas R$12,00 também, e fica vestindo tamanho M também, que é o tamanho único, mas veste um tamanho M também, tá certo? E só R$12,00, tá certo gente? Então tá muito bom, aproveite hein? Ela trabalha também com bores em microfibra, com essa manga linda, bufante em organza, por apenas R$12,00 também, veste tamanho M, olha só gente, blusinha que as blogueiras aí super estão amando, de apenas R$12,00 no animal Plint, no xadrez, que tá super, super em alta, né gente? Então vocês que adquirem e correm, já no finalzinho vai ficar o zap de venda, tá certo? Vamos conferir que tem mais. Ela trabalha assim ó, com short em linho, de apenas gente, olha só, R$22,00. Ela tem outras cores disponíveis também, veste um tamanho M. Ela também trabalha com o conjuntinho de kimone, com topzinho com bojo, de apenas R$20,00, é em viscose. E trabalha também com o kitzinho, que é o short, o kimone e o topzinho com bojo, em linho e fica de apenas R$35,00. Olha só que ótimo! Muito bom, né gente? Tá super, super baratinho. E trabalha assim com esse conjuntinho que fica de R$25,00, topzinho com short. Então dá um Plint aí, entra em contato com ela pelos apps de venda, ó, 819-8933-9309-819-9424-7046-819-9153-5261. Então corre já, dá um Plint, entra em contato e na descrição vai ficar o link do extra dela, tá? Tchau! Tchau!